Música E eu não digo ao seu adversário Amadorar e ir visitar seus mais com uma doica Com a música e descontração Fique deste lado porque a doica só se dá a começar O que é que está a achar nesta noite? Ah, é um show, muito lindo. Ela é cara de mágica, ela é do povo, eu gosto dela. O show está perfeito, a Ari está de parabéns, eu também. Eu vou gostar bastante, eu tinha que produzir toda a praia, eu amo a Ari, então não tinha como. Sabemos que a nossa diva onde pisa é show. Anderson, você é muito fã da Ari? Não tem quem não seja, né? Eu brasileiro também sou, sim, com certeza. E quantas músicas da Ari sabe cantar? Poucas, mas quem é mais fã da Ari é a minha esposa. Caraca, acho que chega. Se tivesse a oportunidade de oferecer um presente de Ari, qual seria? É difícil, não com a Ari é difícil. Mas tem um coração para te dar a minha mina. É que a Ari merece tanta coisa. É para se calhar, pronto, já dava-lhe só o meu coração. Feliz aniversário, Ari. Até vou levantar um bocadinho o maço de chapéu. Te conto muitos, muitos, muitos mais anos de vida, com muita saúde, muita paz, sabedoria. E com esse brilho, brilho, brilho de sempre. Deus abençoe. Grande amamonte. Lhe gosto do bué, lhe dá muito tempo. Não sou de hoje, nem de onde. Amamonte é conselheira. Grande amota, lhe curto o bué. Estou sempre com ela, em todos os momentos. E meus amores, como eu digo, minha família, muito obrigada pelo amor. E para ir próximo ano, espero por vocês. Cuidem-se, não preciso de vocês. Tem que maturar até velhinha mesmo. Velhinha assanhada. Próxima ano tem mais. Espero te encontrar lá. Não tem como, eu vou lá estar. Até vejo o vião, eu vou lá estar. E agora, só a unidade africana cantar. Parabéns pra você Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.